Bom pessoal, então achei interessante a gente também resolver alguns exercícios em relação ao assunto que a gente trabalhou na aula passada. A gente vai trabalhar com quatro questões e eu espero que você goste. Aproveite para curtir, compartilhar e curtir também a nossa página lá no Facebook. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso quadro. Bom pessoal, achei interessante trazer algumas questões aqui envolvendo aquilo que a gente trabalhou na aula passada. Se você não assistiu, clique no link que você vai ser direcionado para essa aula. E aqui no total a gente vai resolver quatro questões, tudo bem? E a nossa primeira questão diz o seguinte, para que valor de A as retas, então aqui estaria a equação da primeira reta e a equação da segunda reta, são paralelas? Pessoal, a gente quer saber qual o valor que eu posso colocar em A aqui para que essas duas retas possam ser paralelas entre si. A gente viu na aula passada, quando as retas estão, perceba que a primeira reta que está na forma geral e a segunda reta também, não precisamos transformar para a forma reduzida para resolver esse tipo de problema. O que a gente precisa saber aqui é o seguinte, qual o coeficiente que está ligado ao x na primeira reta? A gente sabe que é A mais 1, não é isso? Qual é o coeficiente que está ligado ao x da segunda reta? É 3. Então a gente vai dividir esses valores. E vamos comparar com os coeficientes que estão ligados aos y de cada das respectivas equações. Então a gente tem aqui 2 na primeira, não é isso? 2 na primeira e 5 na segunda, melhor dizendo, menos 5, certo? Lembrando que tem o menos aqui. Beleza. Então, para essas retas serem paralelas entre si, pessoal, a gente viu que são iguais, certo? Então essas duas razões são iguais. Se essas retas são paralelas, se a gente quer que elas sejam paralelas, essas razões precisam serem iguais, tudo bem? Então, olha só, o que a gente pode fazer aqui, né? Multiplicando, a gente tem aqui uma proporção. Então a gente tem uma igualdade de razões, onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então a gente tem o seguinte, que menos 5 multiplicado por A mais 1 é igual a 3 vezes 2, não é isso, pessoal? Então a gente vai ter aqui, menos 5 multiplicado por A, menos 5 é igual a 6. Ou seja, menos 5 multiplicado por A é igual a 6 mais 5. A, então, vai ser igual a menos 11 dividido aqui por 5. Então A tem que assumir esse valor aqui para que essas duas retas possam ser paralelas entre si. Fácil, né, pessoal? Então vamos agora para a nossa segunda questão. Bom, e a nossa segunda questão diz o seguinte, Determine a equação da reta que passa pelo ponto P. Então aqui temos a coordenada do ponto P e é paralela à reta R. Então, olha só, a gente tem uma reta que passa por esse ponto e é paralela à reta R. Vamos chamar essa reta de T, tudo bem? Só para a gente dar um nome à reta. Então a reta T, ela tem uma equação, podemos até deixar a equação da sua forma reduzida, onde, pessoal, uma informação interessante, essa reta T, ela é paralela à reta R. A gente viu na aula passada que se duas retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então o coeficiente angular de T é igual a 3, é igual ao coeficiente angular de R, não é isso? Então a gente sabe aqui que Y é igual a 3X, mas a gente não sabe qual é o valor do coeficiente linear. Por quê? Porque aqui não é falado nada se essas retas são paralelas e iguais, ou seja, e coincidentes, como a gente viu na aula passada. Se fossem coincidentes, aí sim B seria igual a 2, mas essas retas não são coincidentes. Ou melhor dizendo, não diz no problema se elas são coincidentes. Tudo bem, a gente sabe que essas retas são paralelas. Uma segunda informação é que a reta T passa pelo ponto P. Olha só que maravilha! Por que eu estou falando isso? Porque o ponto P, se a reta passa por esse ponto, então esse ponto é a solução da sua equação, é uma das soluções. Então a gente sabe que o X aqui é 1 e o Y aqui é 4. Então a gente precisa substituir esse valor na equação da reta T. Então se Y é 4, X é igual a 1, não é isso? Então 3 vezes 1 mais B. Com isso a gente encontra o valor de B, ou seja, B é igual a 4 menos 3, que é igual a 1. Que beleza, né? Então agora sim, a gente tem a equação da reta T, que seria Y igual a 3X mais 1. Então com isso, pessoal, a gente até consegue enxergar que essas duas retas não são coincidentes. Elas são paralelas, mas não são coincidentes. Elas são diferentes, são distintas. Tudo bem? Vamos agora para a nossa terceira questão. Bom, a nossa terceira questão diz o seguinte. Determine a reta perpendicular a R, ou seja, é uma reta que é perpendicular à reta R, no seu ponto de abcissa 5. Olha só, pessoal, a gente tem aqui uma reta, podemos chamar essa reta perpendicular de P, tudo bem? Então aqui a gente tem uma reta perpendicular, esse P minúsculo, né? Então esse P, essa reta P, ela é perpendicular à reta R. Então a gente não tem aqui a equação da reta P. Mas essa informação, ou seja, o fato dela ser perpendicular à R, a gente viu na aula passada, que o coeficiente angular de P, então o coeficiente angular de P multiplicado pelo coeficiente angular de R é igual a quanto, pessoal? É igual a menos 1. Quando as duas retas são perpendiculares, e aí a gente está falando da condição de perpendicularidade, que a gente viu na aula passada, quando essas retas são perpendiculares, esse produto tem que ser menos 1. Então com isso a gente consegue encontrar o coeficiente angular da reta P. A reta P é Y igual ao coeficiente angular multiplicado por X mais o seu coeficiente linear, que a gente chama de B, não é isso? Ou N. Vamos utilizar o N aqui. Então N, beleza? Então vamos encontrar esse M primeiro que a gente não sabe. Então aqui estaria o coeficiente angular de P. Beleza, pessoal. Como é que a gente encontra isso? Olha só, o coeficiente angular de P, que é o que a gente quer encontrar, multiplicado pelo coeficiente angular de R, que é 1 meio, não é isso? Então a gente tem aqui 1 sobre 2, tem que ser igual a menos 1. Ou seja, o coeficiente angular de P é igual a menos 2. Resolvendo essa pequena equação aqui, Np tem que ser igual a menos 2. Copiando ou reescrevendo a equação de P, a gente vai ter o seguinte, que Y é igual a menos 2 multiplicado por X mais N. E como a gente tem uma segunda informação aqui, essa reta P é perpendicular à reta R exatamente nesse ponto, no ponto de abcissa 5. Então, pessoal, o que a gente poderia fazer? Olha só, a gente só tem um valor, a gente tem um ponto cuja abcissa é 5, mas a gente não tem o valor de Y, ou seja, a gente não tem o valor da sua ordenada. Então não ia adiantar muito a gente substituir esse valor nessa equação, porque se a gente substituísse o 5 no X aqui, ficaríamos com Y e N, ficaríamos com duas incógnitas, que não seria possível encontrar. Mas, como esse ponto faz parte tanto de P quanto de R, a gente consegue sim encontrar esse Y, concorda comigo? Por quê? Vamos substituir em R aqui, tá ok? Então a gente vai substituir agora esse valor em R. Então, substituindo o 5 em R, na reta R, a gente vai ter o seguinte, Y é igual a X, que é 5 dividido por 2, certo? 5 dividido por 2 menos 1 meio. Então a gente tem aqui uma fração com denominadores iguais. A gente repete o denominador e subtrai os numeradores, tá ok? Então 5 menos 1 é igual a 4 e 4 dividido por 2 é 2. Então olha só que beleza, então o ponto onde as retas se cruzam ali é 5 e 2. Show de bola! Então agora a gente tem o ponto completo, a coordenada completa desse ponto. Substituindo aqui nessa equação, a gente pode até trazer um pouco mais para baixo aqui, certo? Substituindo o ponto 5 e 2 no ponto, ou melhor dizendo, na reta, então vamos substituir isso aqui na reta T. Fazendo isso, podemos até descer um pouco mais aqui, a gente vai ter o seguinte, pessoal. O valor de X aqui é 5 e o valor de Y é 2, certo? Então onde tiver X aqui a gente coloca 5 e onde tiver Y a gente coloca 2. E a gente já fica com apenas uma incógnita, que é o N, não é isso? Então a gente vai ter o seguinte, Y, que é 2, é igual a menos 2 multiplicado por X, que é 5, mais N. Então aqui vai ser igual a menos 10, menos 10 podemos passar para o primeiro membro, então a gente vai ter que 10 mais 2 é igual a N, ou seja, N é igual a 12. Que beleza, né, pessoal? Então N é igual a 12 e a equação da reta T é igual ao seguinte, menos 2 multiplicado por X mais 12, beleza, pessoal? Então aqui a gente tem a equação da reta T, tudo bem? Vamos agora para a nossa última questão. Bom, pessoal, a nossa quarta questão, ela diz o seguinte, as retas de equações Y igual a AX menos 4 e Y igual a CX mais D concorrem perpendicularmente no ponto 3 e 2. O valor de D é, então olha só, o problema já diz que essas retas são concorrentes e perpendiculares. Então a primeira reta, ela tem a equação Y igual a AX menos 4, enquanto que a segunda reta, ela tem a equação Y igual a CX mais D. Então olha só, o valor de D, ele quer saber esse valor aqui, ó, o valor de D é o problema, o que a gente quer encontrar. Bom, o que a gente precisa, o que a gente tem de informação aqui é que essas retas são perpendiculares, concorda comigo? E elas se tocam exatamente nesse ponto aqui, ó, 3 e 2. Show de bola! Então, se essas retas se tocam nesse ponto, se a gente substituir esse ponto em cada uma das retas, vamos ver o que vai dar. Então a gente tem que, quando Y é igual a 3, ou melhor, quando Y é igual a 2, X é igual a 13. Então, substituindo, quando Y é igual a 2, X é igual a 13. Então vamos substituir aqui para encontrar o A, pode ser que esse A nos ajude, certo? Então a gente vai ter essa equação aqui, então eu vou ficar com 2 mais 4 é igual a 3 multiplicado por A, que é 3A, e 3A é igual a 6, ou seja, A é igual a 2. Bom, a gente já descobriu um valor desconhecido aqui, que seria o A, certo, pessoal? Substituindo esse ponto nessa equação, pois esse ponto, ele faz parte tanto da primeira reta, quanto da segunda, pois elas se tocam nesse ponto. Esse ponto é solução das duas retas, tudo bem, pessoal? Das duas equações. Show de bola! Então, substituindo aqui também, vamos ver que 2 é igual a C multiplicado por 3 mais D. Olha só, então a gente tem aqui que 2 é igual a 3C mais D. E com isso a gente não consegue ainda encontrar o D, pois essa equação tem aqui duas incógnitas, pessoal. Como é que a gente poderia, então, sair dessa enrascada? Olha só, olha só a informação extra que a gente tem no problema. Essas retas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, o coeficiente angular da primeira, ou seja, o A, e o coeficiente angular da segunda, que é o C, o que tem de interessante nesses coeficientes, pessoal? Esses coeficientes, o produto desses coeficientes é igual a 1. Então, o A multiplicado pelo C, o A vezes C é igual a quem? É igual a menos 1, pois essas duas retas são perpendiculares. Beleza! Show de bola! Por quê? Porque o A a gente já tem. O A é igual a 2, então 2 multiplicado por C é igual a menos 1. Então, a gente vai ficar aqui com o seguinte, C é igual a menos 1 meio. Que beleza, né, pessoal? Que beleza! Por quê? Porque se a gente substituir esse C nessa equação, a gente encontra o D. A gente acaba com o nosso problema. 2 é igual a 3 multiplicado por C, que é menos 1 meio, mais D, não é isso? Então, a gente tem aqui o seguinte, 2 é igual a menos 3 sobre 2, mais D. Encontrando aqui o MMC, que é 2, a gente vai ficar o seguinte, 4 é igual a menos 3, mais 2D, não é isso? Então, 2D é igual a 7, ou seja, D é igual a 7 sobre 2, ou 7 meios. Que beleza, né? Então, a gente tem aqui o resultado do nosso problema, que seria aqui a letra E. A letra E é a alternativa correta. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aproveite para se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo para ajudar o nosso projeto. E aproveite também para curtir a nossa página lá no Facebook. Combinado? Valeu e até a próxima! E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, a gente vai falar de um assunto muito importante da geometria analítica, que seriam as posições relativas de duas retas no plano cartesiano. Só que antes, eu convido vocês...